Fala rapaziada, antes de tudo, reforçando o pedido, quem ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, não vou fazer um pedido muito longo, então se você ainda não fez sua parte, colabore com 3 pontos que cada vez tem mais conteúdo, enfim, cada vez mais vídeos e eu preciso de você. Agora falando sobre o tema, acho que ficou muito claro que nos amistosos da Argentina, o Dorival Júnior apostou no esquema tático, utilizando 4-1, 4-1. Que esquema é esse? Uma linha de 4 defensores, 2 laterais e 2 zagueiros, um volante na base do meio campo, 2 jogadores por dentro, 2 jogadores na ponta fazendo outra linha de 4 e 1 camisa 9. E esse esquema, ele tem qualidades e tem defeitos como todos os outros, mas especialmente para esse começo de temporada do Atlético, ele precisa ser muito bem pensado, por quê? Tinha esquecido de ligar a luz, porque os 2-1 do esquema, tanto o primeiro volante, quanto o último homem, o centroavante, camisa 9, enfim, como vocês quiserem chamar, ainda está numa situação de estudo, ainda está numa situação de repensar essa posição no Atlético. O Atlético teve um Wellington, usando a camisa 5 ali, como eu falei, na base do meio de campo, atuando muito bem por grande parte de 2019, ainda mais depois que o Camacho foi pego no DOP. E, enfim, deu uma segurança ali durante a última temporada, mas os dois amistosos mostraram que o jogador ainda está radiando, está começando. A questão é uma preocupação. O Wellington, nos seus clubes, sempre começa muito bem. No Vasco, por exemplo, ele foi chamado de Wellington Croyce, enfim, na campanha que levou o último na Libertadores de 2017, se eu não me engano, com o Zé Ricardo. E saiu do jeito que saiu, a gente viu como a torcida do Vasco comemorou quando ele acertou com o Atlético. Então, um jogador que não deu a proteção necessária para a última linha, um jogador que o Atlético sofreu muito com a questão dos chutes na entrada da área, tomou gol assim contra o Racing quando o Wellington não acompanhou, enfim, sofreu também alguns lances contra o Boca. E a gente percebeu que o Lúcio não é esse jogador, deixou a área muito vulnerável. Então, esse camisa 5 precisa ser melhor pensado. A gente imagina que o Wellington vai voltar ao seu nível de atuação, que fez ele ser um dos principais nomes do título da Copa do Brasil, fez ele atuar realmente muito bem em vários momentos do ano, porque o Lúcio, que é o seu concorrente, mostra que não tem mais vigor físico para uma posição que precisa muito de vigor físico. Se você pensar, os times que se consagraram jogando nesse esquema, por exemplo, o Corinthians do Tite, tinha o Ralf ali, que era um verdadeiro leão. No time do aspirante, você tem o Léo Gomes, que é um cara que pode fazer muito bem essa posição. Começou jogando muito bem o time contra a União no Campeonato Paranaense, mas a questão é, ainda é varoto, ainda tem a vangurinha, ainda precisa de tempo, mas essa posição precisa de mais atenção, precisa ter um alertinho ali, porque você ter quatro jogadores mais criativos, que contribuem mais para o setor ofensivo na sua frente, além do último atacante, você precisa ter um cara que te passe segurança o suficiente. Pegar um exemplo até fora do Brasil, enquanto o Real Madrid não conseguiu botar o Casimiro ali, fazendo uma proteção de Kroos, de Modri, de Benzema, Cristiano, Isco, enfim, Bale, o time não andou. Quando botou o Casimiro fazendo uma proteção, uma boa saída de bola, o time filheiro, o Liga dos Campeões. Então, o primeiro um a ter o alerta ali, do esquema 4-1, 4-1, o primeiro um precisa desse alerta, precisa desse cuidado, porque o começo de temporada, tanto de Lúcio quanto de Wellington, foram alarmantes. Agora, falar talvez da posição que a torcida do Atlético esteja mais preocupada, que é o Camisa 9. É o fazedor de gols, é o artilheiro, é o cara mais próximo do gol. Desde a saída do Marco Gubin, alguns nomes foram especulados, enfim, Everaldo. Outros não estão me vindo à cabeça, mas nomes de fora do Brasil também, que você falou no Juan de Neno, Gustavo Bo, enfim, Felipe Vizeu chegou até no CT, mas se acabaram acertando, acertou com o futebol russo. Enfim, existiu muita indefinição em relação à posição e, para os amistosos na Argentina, o Dorival testou o Breno Lopes, que foi um atacante com mais mobilidade, em vários momentos do jogo, trocou com o Vitinho. E o Bisoli, o Guilherme Bisoli, que acabou fazendo gol, contra o Boca não conseguiu dar muita sequência nas jogadas, mas foi uma partida ruim do sistema ofensivo, em geral, do Atlético nesse segundo tempo. Mas contra o Racing Comodor, teve, além do gol que marcou, teve algumas outras boas possibilidades de finalização e deu trabalho. Mas ainda dá a impressão que não é aquele atacante que a torcida esperava, ainda mais depois da saída do Marco Gubin, que fez um 2019. Com certos OBSs, dá para botar algumas questões nas atuações do Gubin, não ajudava tanto no esquema de jogo, enfim. Mas era um cara que contribuiu, e contribuiu bastante para as conquistas e para jogos marcantes, por exemplo, quando foi contra o Boca. Então a torcida espera um outro 9. Contra a União, a gente já falou do Léo Gomes, agora falando do Pedrinho. O Pedrinho mostrou um faro de gol. Já vinha falando que o posicionamento do Pedrinho estava meio errado, assim. É um cara com habilidade, é um cara com velocidade, tem total condição de jogar na ponta. Mas se a gente perde esse faro de gol, o Pedrinho tão longe do gol, mas se é o cara pronto para assumir a camisa 9 do Atlético, não é o cara pronto para assumir a camisa 9 do Atlético. Pode mostrar a ser ao longo da temporada, assim como o Bisoli pode mostrar a ser ao longo da temporada. Mas, pô, eu botaria esses dois jogadores titulares, botaria esses dois jovens muito promissores na fogueira, não colocaria esses dois jovens muito promissores na fogueira. A questão é, eu, por exemplo, não acho que o camisa 9, que esse último homem do 4-1-4-1 tenha que ser um centroavante estilo Marco Ruben. Pode ser um atacante de mais mobilidade, pode ser um atacante que consiga abrir espaços, pode ser um atacante para abusar do jogo em profundidade. O que é o jogo em profundidade? Uma bola mais longa, mais ou menos o que aconteceu no gol do Atlético contra o Boca Juniors, que o Canizinho enviou uma bola mais longa, o atacante com mais mobilidade, naquele caso o Fonicão, entrou e fez o gol. Mas o Atlético abusa dessas jogadas. Se você for pensar, o tio, quando tinha o Tony Anderson, principalmente ali naquela função, na temporada passada, abusava do 9, receber a bola em profundidade, esperar o time chegar para procurar outro jogador em melhor qualidade para bater. Então, não acho que precisa ser um 9. Carlos Eduardo pode fazer a função ali, o próprio Pedrinho pode fazer a função ali, mas o ideal mesmo seria a contratação de um jogador ou móvel ou mais paradão. Mas a contratação de mais um jogador para dar mais opções ao técnico Dorival Júnior, que trabalha muito bem com o atacante. Se você pegar a quantidade de gols que o Ricardo Oliveira fez com ele no Santos, foi uma enorme idade. Então, assim como o Camisa 10, que a gente já viu sendo usado o Canizinho ali, a tentativa do Mateus, o Dorival é um técnico que gosta de um centroavante. E, por isso, levou dois garotos. Ainda tem Julimar para ser testado. O Minhote na base. O Paulo Vitor, que fez uma boa campanha na base. Mas a questão é, esse 9 ainda precisa surgir. Existem 9 com potencial no clube, mas para esses 9 entrarem com calma, entrarem com confiança, esse 9, ou o último 1 do 4-1, o 4-1, precisa ser contratado para dar uma confiança melhor ao setor. Então, é isso. Nos aspirantes, tem o Gomes e Pedrinho para preencher essas duas posições. Dois jogadores com muito potencial. Mas é o ideal usar dois jogadores tão jovens para posições tão importantes no esquema que o Dorival parece optar por usar? Eu acho que é pouco prudente. Então, o Atlético precisa ficar mais ligado ainda nessas duas posições. Algo que eu já venho falando há algum tempo. É mais ou menos isso, rapaziada. Espero que tenham gostado do vídeo. Se não gostaram do vídeo, deixem de like. Se gostou, deixem de like, comentem. É muito legal essa troca. Leiam todos os comentários. Às vezes eu interajo com o Maric, leio todos. E conto com vocês para continuar levando o canal para frente. Beleza? Tamo junto. É nóis.